Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje voltamos aqui hoje pra fazer um vlog pra vocês Um vlogzinho, né? A Luiz tá lá atrás Lana, oi! Olha lá o que eu fiz, amarrei o cinto daquele jeito lá Dá pra ver no meio Pra ela não tirar o braço daquele jeito que ela tirava Né, Lana? Cortei a franja dela, né? Porque eu queria deixar crescer, mas daí no fim acabei cortando Porque ela não deixa nada Pra segurar assim, sabe? Pra não ficar no olho, ela não deixa, ela tira tudo Eu tô um pouco rouca porque eu tava doente E tô melhorando ainda Só que eu tô rouca ainda E daí que tá aqui? Oi! Dirigindo, como sempre E hoje nós vamos na... Na... Inauguração? Primeiro nós vamos na inauguração de um produto De uma loja brasileira bem grande Que tá acontecendo nesse momento É o dia inteiro, né? Então a gente vai dar uma passadinha lá E depois eu vou na casa da Stephanie de novo, né? Que eu já mostrei pra vocês e tudo mais Da outra vez? Ai que droga essa voz Não consigo falar direito Então daí depois eu vou pra lá Pra casa dela Que não é muito longe daqui também Então o que dá pra mostrar Eu mostro pra vocês Vamos lá com a gente Ai, antes que perguntem O Tayo Nome está aqui com a gente hoje Vocês viram? Porque ele está em casa E ele não gosta muito de andar de carro Então a gente deixou ele em casa hoje Vê? Eu estou reclamando no volume do meu som Eu estou reclamando no volume do meu som Mas enquanto ela não voltar Eu vou estar escondido Eu vou fazer E te liguei que é uma foto de hora E você está quase na hora Ligando o ar Vou estar chorando Cheguei aqui E já encontrei Gente bonita Gente linda Olha só Gente é muito bom né Encontrar as pessoas que a gente segue A Leila nem sei se vai dar pra ouvir Mas a Leila é um exemplo assim De superação Obrigada Nossa Eu ainda estou no meu Né? Tentando Aí na batalha Na luta Já emagreci um pouquinho Tá bom O importante é não desistir né Vou deixar aqui embaixo pra vocês Todas as redes sociais dela Ela é linda Maravilhosa Obrigada Gente Linda É isso aí Faz a compra Chega ali Mostra só o México E já tá beleza Olá Tudo bem? Ah que legal Maravilha Vem aqui mais pra frente Pro pessoal te fotografar melhor Olha Eu tenho que ficar assim Que ela fala assim que não Que ela é mais alta Não tem o ICPD Mais baixa do que não Não tem nada Cadê? Ah Eu estou tante Ah eu estou tante Porque é Cheio de onda essa mulher Vamos lá O que você vai fazer hoje aí Explica pra gente É Nós vamos fazer uma apresentação solo Tá De dança brasileira Fit dance Tá bom É funk brasileiro Estaremos indo em duas instrutoras E uma aluna E depois nós faremos outra dança solo Com as alunas E logo em seguida É o diabo Legal A gente vai utilizar esse espaço aqui no chão É isso? É Nós vamos Vamos botar uma barata Você viu? É Solta aí DJ Tá no gatinho? Eu tô vendo com vocês aqui Eu falo o que é Diva Beat Diva Dense Diva Diva Beat É isso aí Diva Beat Valeu? É Vamos lá É isso aí Bora lá Agora dá pra falar Vamos lá Vai lá Vai lá E aí Eu vou lá Vou lá Vai lá Tudo certo? A hora que você quiser, moça. Beleza? Solta o som, DJ! Outra lindona, outra lindeza, né? Olha essa lindeza que eu encontrei aqui. Outra lindeza, eu já sabia que ela ia vir, tá? Foi marcado. Olha, ali tem o vlog do vlog. Eu também tô perdida. Oi, oi! Camila também veio aqui. E a Sofia? Faça a sua Sofia? Olha só! Virou. Virou na câmera. Mas é tudo parecidinho com todos eles. Olha pro vídeo agora, você que vai aparecer no meu vídeo. O vídeo apareceu no vídeo. O vídeo no vídeo. Mas eu já tenho que ir, já. Tchau. Aí você começa o vídeo de um jeito e vai terminar de outro. Olha só como eu tô chique, gente. Isso que dá a gente ter uma amiga que sabe maquiar. Eu fui lá na casa da Stephanie depois do evento lá que vocês viram lá da inauguração, né? E daí a gente ficou papiando lá. Daí eu pedi, ah, faz minha sobrancelha pra mim. Ela falou, ah, vou te maquiar também. Aí já fez meu cabelo, ó. Ganhei um dia de princesa. Isso que dá ter uma amiga maravilhosa que nem essa. Olha só como ela me cuidou de mim hoje, ó. Meu cabelinho tá lisinho, brilhoso. E a maquiagem linda. Olha a maquiagem, tá bom? Eu amei essa maquiagem aqui. Ficou muito linda. Gostei demais. Tem gente passando ali. Eu tô com vergonha agora, mas tudo bem. Não tem problema. Né? Aí o Thay tá ali, ó. O Thay a gente pegou ele agora em casa, porque ele não tava aqui com a gente. Ele não veio com a gente. A gente pegou ele em casa porque... Ele... Porque o Hideki ficou com dó dele ficar em casa sozinho. Daí a gente pegou ele pra trazer um pouquinho pra passear. Vocês viram, né? Hoje o evento, como é que foi lá. Encontrei a Leila, que é um exemplo de superação, né? Pra muitas pessoas. Ela emagreceu muito, muito mesmo. Teve muita garra, né? As redes sociais dela também tem um canal no Youtube. Mas ela posta mais, assim, principalmente na página do Facebook dela, né? Vou deixar todas as redes sociais dela aqui. Mas ela sempre dá várias dicas, assim, dos treinos que ela tá fazendo. É... Lá no... Isso na página do Facebook dela. Mas também ela deixa... Ela mostra o que ela come, assim, a reeducação alimentar e tudo mais. E daí ela dá as receitinhas, algumas receitinhas fitness. Muito legal de seguir ela lá pra quem tá fazendo reeducação alimentar. Quem tá procurando uma alimentação mais saudável. E também encontrei a Camila, como vocês viram. A minha lindeza, né? A minha amiga, que vocês já conhecem. Também tem um canal aqui no Youtube. E há pouco tempo ela teve... Ela teve a bebezinha dela, a Sofia, né? Ela ganhou. E ela mostrou o parto dela no canal dela. Então vão lá. Muita gente tá assistindo o vídeo dela porque tá muito bonito mesmo. Muito emocionante. Me emocionei bastante porque eu lembrei do meu parto também. Mas muito emocionante de ver a minha amiga tendo esse momento lindo. Muito bonito mesmo. As duas, assim, são pessoas maravilhosas. E eu gosto muito delas. Mas então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de avaliar o vídeo pra mim. Compartilhem, se puder, também. Pra me ajudar. Sei que eu tô um pouco sumida, mas é que eu tava ruim, né? Ainda tô meio rouca. Agora até que melhorou um pouquinho, né? Agora à noite. Mas eu tava meio ruim mesmo. Tava bem ruim, na verdade. Tava rouca. Tocendo muito. Muita dor de garganta. Tava muito ruim. Tava podre. E então daí... Por isso que eu não tava fazendo nada, nada, nada. Tava bem sumida mesmo. E é isso, então. Mas espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Sempre que eu faço, eu faço tudo com muito carinho aqui pra mostrar pra vocês. Né, amor? A gente tá parado, tá? Não tá dirigindo, não. E tá no Combine. Por isso que a gente tá sem cinta e ele tá vendo o celular. E eu tô usando a luz do Combine, né? E a Lana tá ali. Ela acordou agora. Ela tava dormindo. Então... E é isso, então. Vim aqui terminar pra vocês o vídeo. Porque a luz aqui do Combine é melhor daqui da frente. Mas... Claro, assim. Melhor de fazer. Ai... Stephanie, amiga. Muito obrigada. Adorei essa maquiagem. Ficou linda. Tô me achando demais. Agora é muito linda. Maravilhosa com essa maquiagem. E meu cabelo, então. Ai... Como é bom ter uma amiga assim. É bom que eu chego lá com a cara... Quer dizer, eu chego com a cara, né? Do meu jeito que eu fiz. A gente tira a maquiagem. Deixa a tela em branco. E ela faz a arte dela aqui no meu rosto. E vamos combinar, né? É uma arte muito bonita. Até cílios postiços. Amei demais. Mas então é isso, gente. Um grande pra vocês. Um grande pra vocês. Nossa. Um grande beijo pra vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Bye, bye. Tchau. Dá tchau, amor. Tchau. Tá vendo os vídeos. Beijo. Bye, bye. Tchau.